Olá meninas, hoje eu venho com mais um vídeo, esse vídeo é de comprinhas de um real, as meninas vem pedindo bastante vídeo de comprinhas da loja de um real, que agora é a partir de um real e eu tenho evitado assim, eu tenho evitado não, eu não tenho ido muito gente, porque não está tendo muita novidade e eles estão começando a aumentar o preço, antes era até 3 reais, agora já tem coisa de 4 reais, então assim meio que está desanimado, sabe, e as coisas legais que ele tinha colocado, é, umas eles não repõem, não colocam de volta, então assim meio que diminui um pouco a qualidade, mas espero que volte, o pessoal está cobrando bastante, o dono da loja para ele voltar com a qualidade que ele tinha e continuar com os preços, né, que é o mais importante, um real, né, então eu comprei algumas coisinhas e vim mostrar para vocês, espero que vocês gostem, eu vou começar pelos produtos de alimento, né, besteirinhas, essas coisas, e depois eu mostro as coisas de utensílios que eu comprei, tá bom, então desculpe o barulho, é, minha, aqui frente a minha casa estão construindo viaduto, então tem muito barulho, mas mesmo assim eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês, tá bom, minhas lindas, então vamos lá, eu comprei esse bolinho de canega aqui, que meu filho gosta bastante, ó, e ele é um minuto no micro-ondas e pronto, então eu comprei esse aqui, comprei um só mesmo, no sabor chocolate, comprei também, ó, esse amido de milho, dessa marca aqui, trissante, e também essa caixinha foi um real, comprei, de alguns dessa vez eu só comprei este chamito, que é o grandinho, eu nem sei quantos ml vem, mas eu comprei seis, os babies, ó, já tomaram dois, e esse compensa porque é seis por um, seis, cada um real, então sai seis reais, e aí, eu passei no mercado e vi que está quase sete reais, com seis, então compensou, também comprei esse bolinho aqui, ó, da Santa de Vigias, que é bem gostosinho, meu filho gosta, esse tem até o preço aqui na frente, ó, custou R$ 1,99, e esse aqui é de gotas de chocolate, é, meu filho também é apaixonado por esses tubinhos aqui, ó, e ele toda vez que vai lá, faz a festa, e dessa vez ele comprou cinco, dois desse azulzinho, e um desse aqui de avelã, né, esse é o quê? Beijinho e morango, ele adora, então ele comprou cinco desse aqui, e eu comprei esse leite de coco aqui pra estar testando, é, dessa marca Chef Homies, custou R$ 2,50, e vem 400ml, ó, achei bastante, e ele parece ser bem grossinho, então eu comprei pra estar testando, e aqui está o preço, ó, R$ 2,50, então vamos testar, depois eu conto pra vocês, tá bom? é, comprei coador de café, que agora tem esse de saquinho que vem R$ 15,00, que aquele de caixinha vem R$ 12,00, e custa R$ 1,00, esse desse saquinho vem R$ 15,00, e é o mesmo preço, R$ 1,00, então eu comprei esse, comprei cabide, só tinha um, mas assim eu peguei, vem três cabides por R$ 1,00, deixa eu ver, ah, comprei essas taças aqui, meninas, muito fofas, ó, de bico de jaca, né, e custou R$ 1,99 cada uma, que eu achei bem em conta, e depois eu pretendo voltar lá pra pegar mais, eu peguei só quatro, então eu quero voltar lá e completar uma dúzia, porque eu gosto sempre de ter uma dúzia das coisas, porque eu gosto de ter, assim, o suficiente pra servir todos que estão na casa, no caso, por exemplo, se eu receber uma visita, eu tenho 12 tacinhas iguais pra estar servindo, né, então, por enquanto eu peguei quatro dessa, muito bonitinha, eu não sei se você marca o ML aqui, quantos ML ela tem, não, não marca, meninas, mas ela é bem grandinha, ó, tá vendo? E peguei quatro dessas tacinhas aqui, ó, de sobremesa, que eu até comprei um jogo da Americanas, que veio com seis, e agora eu achei lá por R$ 2,99, ó, R$ 2,99, e agora eu peguei quatro, não veio a minha ideia de pegar seis pra completar o jogo com 12, mas quando eu voltar lá, eu pego mais duas, e aí eu completo o jogo com 12, a mania dos 12, e eu achei muito fofa também de bico de jaca, e como eu já tenho o jogo com seis, super compensou, eu acho que no jogo com seis, eu lembro que na época, se não me engano, eu paguei 24, então vai sair mais ou menos a mesma coisa, né? Não, a mesma coisa não, vai sair 18, então, mais em conta. Quem mais que eu peguei? Ah, meninas, peguei essas sementes aqui, que eu pretendo fazer uma hotinha lá embaixo, na minha garagem, e aí o meu marido, e aí a gente pegou essas sementes, cada pacotinho desse foi R$ 1,00, a gente pegou de tomate, ó, pegamos de couve-manteiga, também pegamos de rúcula, eu amo rúcula, e manjericão, essas foram as quatro sementes, pegamos também essa terra aqui, né, que é humus de minhoca, ó, é um real o pacote com quilo, e peguei essa aqui também, ó, a gente pegou três de cada pacote desse, e também foi um real, e foram isso, meninas, minhas comprinhas, foram pouquinhas coisas, mas eu não poderia deixar de fazer o vídeo pra vocês, então espero que vocês tenham gostado, não deixe de comentar, até o próximo vídeo, mil beijinhos e tchau! Tchau!